Dentre os intelectuais que se propuseram a dar a sua opinião, está um dos mais reconhecidos e éticos e intelectuais do Brasil, que é António Cândido. António Cândido, reconhecido como a reserva moral da USP, mas não é apenas a reserva moral da USP, é a reserva moral do Brasil, é uma pessoa absolutamente digna e honesta. E ele diz, e faço das palavras dele as minhas, ele diz o seguinte, sou totalmente contrário ao impedimento da íntegra e destemida presidente Dilma Rousseff.